Salve quebrada, aqui quem tá falando é TH Como é que tá seu estoque do mercado aí, já que você não pode sair pra comprar as coisas? Não pula essa parte aqui, mano Mancada, véi Sente o bagulho com nóis, é rapidão Alguma vez você já estava no seu trabalho Ou você estava numa reunião de família E aí de repente alguém fala uma frase pra você E você quis devolver um murro na cara da pessoa Tema do vídeo de hoje Tacando o terror nas batalhas Por quê? Às vezes você manda uma rima, manda uma parada ali E o cara leva pro pessoal Fica aquele clima estranho Tem gente que leva pro pessoal sim, leva pro coração Hip hop não é isso não Você vai ver bastante rima assim hoje Só que no Rimas Elaboradas que tem vídeo todo dia pra você Todo dia tem vídeo, todo dia Deixa aquele like antes E se não, algum MC pode fazer alguma coisa aí que você pode não gostar E aí você não vai querer dar o like Tá pra fortalecer nós na meta de um milhão Vai bater um milhão E você é o responsável por isso No meu vídeo de hoje, você não tinha dado o like no começo Desce o like aqui agora Mas poxa, aproveita também pra colar com nós Vê nosso trampo humilde ali Pô, tem o link aqui embaixo Se você quiser se inscrever no canal do TH O humilde apresentador aqui do Rimas Elaboradas pra vocês Fala com nós, fala com nós que vai dar tudo certo Entendeu? Tudo bom É vídeo todo dia Todo dia Quer fazer? A filosofia, a reflexão A mensagem de hoje, filosófica, a reflexão é Não leve para o lado pessoal Porque até a bola tem dois lados Satisfação é nós Quebrada A rima dessa pulca Toda hora que ela rima Ela dá uma rima de segura a peruca Tá ligado aqui? Eu tô no freestyle agora Pra botar de ré Um dia tá careca Um dia tá com o descansado Outro dia tá com o cabelo É a Júlio Mega Ré Mas tá tudo bem Com essa rima Que até perdoa É porque tenho muita força na peruca Mas cê não entendeu Cê cai no meu pão De cabelo Sem cabelo Tipo, tudo bem bonito Eu te mato, seu otário Essa parada Te volto Que eu tenho limite de vida E cê te cagredada Opa, Michel, picolho Vou colocar o belão de molho Comendo canja Pera aí, pera aí Deixa eu ajeitar minha canja Tá ligado Tranquilo, eu ainda faço meu desbastado Gostei do bagulho Cê não gostou não? Tá ligado Então toma ativa, Luciano Até porque se cê chegou aqui Não é por engano O que cê demorou Quatro, eu já conquistei um ano Vou pra você Da hora vindo assim Se tá nos procedendo Falendo o que eu fiz Eu falo do que eu faço Não esqueço do passado Mas garanto com meus traços Só que aí O seu erro nessa presença Foi sua primeira rima Vim com indiferença Você fez mais sim Pode crer Em questão de proceder Quem fez mais corre que você Em questão de proceder A plateia inteira Conseguiu entender Quem fez mais corre e aliado Eu não fez que as maiores correm Mas sei quem tá parado E você que tá tropeçando Quer tá correndo tão pesado Que sozinho Se engasgando Não tem quadrilha Corro descalço Não uso minha sapatilha Porque eu cumpro meu papel Eu corro com as minhas pernas Correr com a língua reféu E ainda morre engasgado Porque pra mim Você é um comédia Correr com a língua assim Não sou arrogante Que minha poesia Eu vou fazer correr o máximo E o bastante E não tem como na questão Não é questão de língua Sua garganta não é só munição Sua poesia vai viver o bastante Junto com seus troféus Criando poeira Na sua estante Você não sabe Essa é a potência do Brasil Mas você sabe como é Vou te bater com a sua carne Eu vou fazer fumaça E depois eu vou jogar pela chaminé Porque malandro é malandro E mané é mané Já dizia Bezerra da Silva O reféu é aquele Que sempre promete Mas nunca consegue cumprir As expectativas Antes dos caras É jogar na cara Para isso No meio com as palavras Todo mundo esperava Você no nacional O Big Mac procurou E dentro dele Você não tava 3, 2, 1 Viva É o máximo respeito Nunca quis te desmerecer Afinal você chegou lá E até eu não cheguei Só que é isso Eu tô falando E nos jogar na cara Pra você entender Você vai gostar Com o pau dos outros Meu amigo Calma aí Que eu posso te refutar Mas se você olhar O ranking do ano passado O cara que nem é São Paulo Ficou em primeiro lugar Vai, vai, vai Tira de novo aí, pai 3 em guia Melhor de 3 Vai, vai, agora a última Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu começo Eu começo Até porque, desculpa, se a verdade dói Olha a sua cara, até eu te chamo de playboy Pega outra coisa, sinta só do que você fala Porque você é playboy, até os outros pular na bala Ele é tão foda que a maturidade é criança E você não é playboy, mas anda com três seguranças E eu não vou menos com mais cinco Porque quando eu rindo é bom você apertar o cinto Mas você não entendeu, eu te explico ao roubado Meu segurança é o anjo que Deus colocou do lado Você falou que andava com o segurança porque você tá desesperado É uma calça e você acribui, porque quem é criar não é criado E realmente Deus tá do seu lado Você é um doente, aproveita que Deus tá do seu lado Com o peito na frente, o demônio na frente E eu tenho medo de demônio Eu quero que você se foda expondo seus neurônios Até porque, meu mano, sua rima aqui se trava Alô, chamo eu, sua esposa tá brava Alô, alô, e é por isso que agora não aguenta Também não tenho medo, eu trouxe até a água beita Alô, chamo eu, é o rima que tá bem O chamo eu, não veio, mas seu marido tá bem Então você é esposa dele, acabou de assumir Então já só tem velho, você tá ligado, mano Aqui você é do Cunha E entre vocês dois, embate quem apoia Onde foi, eu não veio, me peguei com a parada Olha que engraçado, tem que não ter namorada E mesmo se estivesse, ele empeitou no fim Ah, esqueci, ele teve, mas perdeu a puta vir Faz barulho pra dar a dar a dar a dar a dar a dar Depois que o gênio saiu da lâmpada Ele pode fazer a eternidade que quiser Isso bem, sabe que isso é normal E não é letal Enquanto você assiste a Aladdin Eu assisti o Jim ganhando o nacional Eu não me do bem, eu ganho a tua chance Hoje o teu corpo morto, eu boto e boto do Japete É a diferença que você não tá entendendo Nessa percepção, você tava vendo o de ganhar Na minha eu tava vendo o Goel perdendo Porque eu quero ver esse tempo inteiro Sabe que agora eu tô curradão Já que assistiu o Jim ser o campeão Nesse dia não assistiu o JP ganhando Você tá ligado, meu mano, que agora aqui Mas você não consome Você viu o Goel perdendo, ele pegou E me ensinou, eu vou lá honrar o nome Mas você tá ligado, mano, que esse é o seu fim Você viu o Goel perdendo, hoje eu vejo você perder pra mim Perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa Não vendo você não tá rima que você tá mandando Há cinco anos, quando a matéria era na praça Você tá ligado, você tá ligado, você é aluno Você quer representar o nome do Goel Mas você não tá representando o meu do Bruno Aí foda Se ele sabe o R.A.P. Esse lado que eu não pra entender Eu represento o J.A.P. Eu represento o J.A.P. Você sabe muito bem, minha mãe O que você não consome no microfone Cinco anos me assistindo Realmente me agradeço por você ter nome Eu tenho nome por causa da minha mãe no R.G. Eu tenho nome pro cara do rap Choupa e do lá e aqui é J.A.P. Eu tenho nome no R.G. Se enrola, você tá ligado Que é poesia Ele falou que eu sou J.A.P. Mas com o beat você não tem sinfonia Claro que eu não me ensinaria Você tá ligado, meu mano, que agora eu deixo um rastro Tenho o nome no R.G. Porque eu já sou mãe Mas na cadeia eu sou seu padrasto O que você não tem sinfonia O que você não tem sinfonia Esse aqui é o J.A.P. É o novo irmãozinho do Apollo Sem reto moço e perdeu o puto brigadeiro Vai achando que tá doce Legal, eu tô preparado Assim como você Quero deixar o meu legado Então já venha Com o ferro engatilhado Mas tamo no faroeste Então vai ser junto trocado Pô, 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 saquei primeiro Você já deitou, parceiro, eu não sou pistoleiro comum Eu tô ligado que você também tá preparado Mas é tum-tum Nesse momento você sabe que morre com o balanço Mas que são tum-tum E é que você vai bater na porta do inferno Olha o cão, tum-tum Essa daqui é pra fazer você deitar Tem medo, você tá preparado Mas tem medo do que se preparar Quando o bagulho é no solo sagrado Agora aqui se situa O E.A.W. é o demônio da sua mãe Hoje você perde pro anjo das ruas Anjo da rua Meu parceiro, aí ficou bem treta Esse anjo da rua poder ser encarnado Eu tenho que tocar uma sete trombeta E aqui não adianta Porque agora eu mostro que sendo teu trabalho Nem precisei tocar sete trombeta Ganhei a batalha com quatro páspale Você toca uma sétima trombeta Só que apanha com as tuas punchlines Eu acho que essas duas punchlines pra mim não servem O que eu quero fazer nesse mundo As bíblias e escrituras não descrevem Caralho, se essa sai da hora Ficava legal, acha que serve? É por isso que eles conseguem entender Quem que fala e quem que faz rap Quem rima e quem escreve Se eu tô rimando, te amascando Então te observe Sabe por que? Você perde A luz da eclipse Bíblia chama o Gênesis Tá aqui seu apocalipse Bíblia chama o Gênesis Sua postura é indireta É o Goku e o Vegeta É o Fênix que mejeta Olha o olho do ratazinho Você não é sujeito homem de olho No máximo são meninos Versos bons Lá pitadas que eu joguei no meio da sua cara É o que eu cheio no tom Você sabe que minha rima é bem mais rara Sabe por que? Que eu saí da jala Você sabe, mano, que eu saí da jala Quer aprender a fazer o flow? Senta Que hoje eu sou da glauva Você não conseguiu nem engraçado Seu flow paradigado Sou meu mano Você quer ensinar com o Johnny Johnny tá fazendo o flow 10 solo Paradigado Você falou que você saiu do armário Que você é o favo longe Você saiu do armário Sim, mas primeiro Você tem que sair do meu povo Mas agora me diz Que você acha que é gana Você traga o gol Então é lana Gekitama Você conta a mesma rima Aqui toda semana Ele é o Vegeta Você é o Goku Nossa, sua ideia foi certa Realmente Desde pela saco Na frente ou no corpo Cortando o rabo do macaco Porque pela boca Você só fala merda Oh, 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 oh Yeah Yeah, yeah, yeah Você matou nós Na última semana Por isso Agora eu te explico como é Só que cê não mata ou nem matado, por isso que é a morte morto vivo, vou tentar pujar teu pé O cara falou que ele é morto vivo, isso já deu pra entender Você vai puxar minha perna, olha só minha perna esquivando aqui de você E não fala de gato ruim, pega tudo lá no chão Cê tá falando contigo meu mano, sabia que você falou dead flow Mas sabe que eu acabo contigo, eu sou dead, eu sei que eu sou feio Mas quando for virar super sai é de bem inteiro, não vem só bem Porque fala de sei logo meu mano, você é um ridículo Um batado esperado sei logo, eu tenho perdente, tenho perdido Cê dançou e eu comecei a sorrir, como MC, um ótimo dançarino Como dançarino, um ótimo MC Palhaço, você é um c****** Vai sobrar somente seu pedaço, adivinha onde? Dá palma da minha mão, dá palma da sua mão Esse cara não a gente considera Obrigado pelo elogio, por isso esse é o MC da galera Obrigado, tô procura lá Tá ligado, você é meu amigo Não sou eu que tô dançando com o beat, é o beat que tá dançando comigo Eu sou o MC Neu, meu nome não é noventa Ela disse que eu ia te dar um abraço Até porque cê sabe que eu tô dominando espaço E você sabe que eu sou consciente Cê sinto um noventa Qual foi o MC Neu, cê tá carente? Eu tô carente, vou dançar na batalha Eu quebro todos os seus dentes Até porque mano, você tá mandando mal Minha carência, quem curou foi essa roda cultural Só por mim, mas agora você que é um animal Toma a endorfina, mete o especial Que você tá, vai curar essa derrota no hospital O hospital eu já tá bem Porque vai ter a medicina, a rima vai além Ele falou pra mim que eu vou tomar a endorfina Manda do mal, você tá doidão de cloroquina Sério, cloroquina, antibiótico, meu aliado Até porque cê sabe que eu sempre domino espaço Cê toma o espaço, peço, peço, só tá braço Eu não tomo cloroquina, eu não fecho com o Bolsonaro Já falaram disso, assunto batido O Guri respondeu e foi muito compromisso Cê não vai ganhar a batalha com apelação Nem Lula, nem Bolsonaro, o rap tá no coração O rap tá no coração Eu tô causa meus assassinatos Sabe qual que é o problema Eu faço esse tap de fato Você diz que eu te aposentei Eu te mato esse aposentado Eu vou te aposentado Esse moleque eu trago Ele é vermelho, mas eu rato meus sapatos Agora eu vou te falar Eu posso ser aposentado, mano Mas eu nunca esqueço de pedalar Cê tá ligado? Mano, você é um pino Eu cheguei, strike O Michael nunca vai desaprender a andar de bike Mas o Michael nunca vai desaprender a andar de bike Mas eu pego um fato Que rimando Cê vai dar dislike É por isso que eu digo Que eu sou o MC que tô na rua Sou o Cris Então eu aprendi a tomar a sua Você só grita Só que sua rima aqui, irmão, não é bonita Você é de Guarulhos Então vai se foder Cê vai que ele tá na garupa do JP O que é o Raimundo? O que é o Raimundo? Ele entrou no peor O bravo é o rimar e a rimar dele Muito pequena Toma cuidado com o ataque Que às vezes a cobra mesmo se envenena Ele falou que a rima dó Você perdeu pra mim e pro Flabuó Esse é o masque que tá o raipado Eu esperava o mar rimar bem melhor Cê esperava o mar rimar bem melhor O problema é ser, mano, você não rima nada Eu não esperava nada de você Porque eu não sou uma piada Se sua bolsa sobe Você não tinha nascido realmente, isso é fato Só que você vai ganhar tanto Que vai desejar não ter saído do saco O saco da minha vó? É por isso que eu disse que esperava a rima melhor É por isso que, mano, eu faço minha rima Segunda e terça Não abasteça Sou Rafa Moreira Esquece a geladeira Eu subi na cabeça Você subiu na cabeça? Que papo é esse, meu mano? Cê manda nisso Comprece aí, então não te esqueça Você acha que é Rafa Moreira? Só que pra mim seu MC Fraude Ele fez 10k em um mês E eu mate MC em um round Só que hoje você não palmeia Avisa pro Rafa Moreira Que eu fiz 20k em uma noite de aldeia Mano, é o seguinte Às vezes a batalha fica muito interessante Muito disputada Isso que é melhor quando tem dois MCs de alto nível E hoje a gente separou uma seleção Das melhores batalhas que tiveram Ataque e respostas boas Isso daí é quando a batalha realmente é boa Cê gosta dos nossos vídeos, véi? Gosta mesmo? Dá um like aqui pra nós Pra provar isso aí Que isso ajuda muita gente A bater a nossa meta de um milhão Graças a você Porque se não é você A gente não é nada aqui, certo? Então muito obrigado aí Se você quiser receber um salve também Deixa o seu nome aqui no comentário aqui, ó E a gente pode mandar um salve pra você No final do vídeo, certo? Tamo junto? Uma batalha quando é parelha Uma coisa doida, meu amigo Então vamos pra nossa lista dos salves aqui Porque depois dessas batalhas aí, véi Cê vê que assim, tipo, vai Às vezes a batalha tá tão de igual pra igual Que alguém tem que mandar alguma rima Antes que o outro lhe dere Por isso que o salve primeiro aqui hoje Vai pra Sara Gabriele Ô louco, tudo a ver com o tema de hoje Porque a gente gosta é assim Depois da Sara Gabriele O salve vai direto pra Evelyn Muito obrigado E o negócio aqui agora eu vou ter que compartilhar O salve agora é do Leandro Salves Que pediu pro TH voltar a rimar Obrigado, camarada Por acreditar no talento Eu vou voltar a rimar Mas esse ainda não é o momento Se eu pudesse fazer um freestyle aqui pra você Ia mandar um salve Pra gente desenvolver Uma caminhada e uma jornada Isso daqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação Desculpa não tá nas batalhas aí, irmão Mas em breve a gente pode voltar com novidades Então segura aí É nóis, hein Muito obrigado pela consideração Satisfação E até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau